A gente começa a edição de hoje do Jornal Cultura, falando que na manhã de hoje, aqui em Belém, as tropas de segurança da Polícia do Estado do Pará participaram de cerimônia em homenagem ao Dia do Patrono das Polícias Militares. O evento alusivo ao Dia do Patrono das Polícias Militares do Brasil, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, contou com militares dos batalhões de polícia de eventos, choque, rondas motorizadas, operações especiais, polícia rodoviária e águia. Além deles, participaram o regimento de polícia montada e os comandos de policiamento ambiental e da capital 1 e 2. No comando de missões especiais, no bairro da Cremação, em Belém, o efetivo foi homenageado com condecorações e promoções. A palavra é de gratidão ao nosso governador, doutor Helder Barbalho, pelo reconhecimento do trabalho feito pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar e a gente está resgatando aí um compromisso histórico com o escalonamento das nossas praças, dando o reconhecimento, devido reconhecimento, à nossa tropa, à base da pirâmide, da gestão da corporação. A solenidade foi presidida pelo governador Helder Barbalho, que passou em revista às tropas. O desfile dos militares também foi acompanhado pelo público presente na Avenida Alcindo Cacela e pelo secretário de Segurança Pública do Estado. É importante nós estarmos investindo em equipamentos, integração, inteligência, mas também investindo no nosso maior ativo, que são os nossos policiais. Mais uma vez, o governo do Estado é uma clara demonstração do quanto valoriza a nossa tropa. O governador destacou a importância de se valorizar os membros da Segurança Pública do Estado, com destaque para o escalonamento dos praças, que teve o projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa. A medida é uma forma de corrigir os ganhos da categoria. Resgatar um compromisso, um compromisso de valorização com a nossa tropa, a partir da iniciativa de envio à Assembleia Legislativa do projeto de escalonamento, que não apenas aumenta o piso do soldo do soldado, equiparando ao salário mínimo, como também estabelece, a partir daí, 5% de ampliação da remuneração, de acordo com a patente subsequente. Isto era uma demanda histórica da nossa corporação, uma demanda histórica de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e chega com o intuito de podermos cada vez mais valorizar, fazer a nossa tropa estar estimulada a servir e proteger a população do Pará. Parabéns aí às polícias.